Ai, ai, velho, nossa, tô chegando aqui em casa, e pra vocês terem ideia, eu tava lá no curso, né, e aquele curso é muito complicado, mas eu acho que hoje eu vou, aliás, eu tô com sono, mas eu acho que eu vou tirar um tempo antes de eu dormir, de eu pescar, eu vou pescar aqui, eu tô afim de pegar uns peixinhos, ainda mais que eu construí essa casa minha aqui do lado dessa lagoa imensa, né, é, eu vou, eu vou ver se eu faço isso, vai. O que que aconteceu aqui? É, espera aí, isso daqui é a minha casa, né, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, é, essa é a minha casa, porque não tem jeito de eu entrar e tem um velho deitado aqui, ô, 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 velho, 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 ô, velhote. Ai, ai, ô, 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 o que que é isso aqui? Ô, velho, eita. Quem tá me chamando aqui? Aqui fora, velho. Ei, garoto, que que foi? É, abre a passagem aí pra mim entrar aí, ô. Vai, vai, vai embora daqui, vai embora daqui. Que maneiro vai embora, que 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 você, que que você tá invadindo a minha casa? Eu não vou abrir a porta da minha casa pra você, não, não vou abrir a porta da minha casa, não. Que, que só a casa do que, velho, ó, você tá com problema, nossa, tá chovendo, o tempo tá gelado aqui, deixa eu, eu vou, eu vou quebrar isso daqui, então, já que você não quer, quebrei. Ai, 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 sai da minha casa, sai da minha casa. Que, que que você quebrou aqui? Saia da minha casa agora. Que que sai dessa casa? Eu sou lobinho, essa casa é minha O que que você tá fazendo aqui, o velhote? Eu moro aqui, ué Que moro aqui, o que? Você é o que? Você tá doido? Ué, eu moro aqui Que moro aqui, o que? Eu tenho essa casa já faz Mais de dez dias Você não mora aqui Nem a pau Como é que você invadiu minha casa? Como é que você entrou aqui? A porta tava fechada Como é que você entrou? Deixa eu te contar uma coisa aqui, eu tava passeando aqui pela floresta Espera aí, espera aí Ah não, você arranhou o negócio aqui Que que é isso Na sua mão aí? Você usou isso daí pra arrombar Minha porta ou cara? Carras de aço, eu tava passando Quando eu vi essa casa Daí eu estraguei A maçaneta e entrei na casa Eu achei ela bonita e fiquei com ela pra mim Ai ai ai, resumo Você invadiu então Eita, ele é um ladrão, é melhor eu chamar Na polícia Eu vou ligar pra polícia aqui, velhote Você é um velho que fica roubando casa E essas garras aí Tira essas garras aí Ou será que ela é dentro do seu corpo? Não é possível que ele é o Wolverine Essa garrinha é minha, não tem como tirar ela daqui Não tem jeito Fizeram experimentos em mim Qual é o seu nome? Meu nome é Wolverine e o seu? É Você não é o Wolverine nunca? Sou o Wolverine sim, senhor Não é o Wolverine nunca Você quer levar um ranhão? Quer levar uma... Olha só, vou pesquisar aqui Wolverine Você tá vendo? Senta aí, senta aí Você tá vendo ali, velhote? Ai, fala Você tá vendo aqui no notebook? O que que foi que você quer que eu veja aqui? Eu pesquisei Wolverine Apareceu ele Você tá vendo aí que você é velho E ele não é velho? Mas eu sou o Wolverine Só que eu sou... Na verdade eu sou da família do Wolverine Eu sou... Wolverine Ai, ai, ai Você é um velho então O que acontece? Deixa eu te contar uma coisa Deixa eu ver se não tem ninguém aqui pra escutar O que eu vou falar agora Mas... É segredo Eu tenho uma doença rara que eu nasci velhinho E... E vou ficando mais novo com o decorrer dos tempos Eu tenho a sua idade, garoto Ai, ai, ai Você tem minha idade Sim, eu tenho a sua idade, tô te falando Eu acho que você tem doença de ser maluco e de ser doido, viu? Vai embora da minha casa Imagina não Vai embora Aqui, ó Eu tenho um hambúrguer Você tem que ficar fora da minha casa, moleque Eu tenho hambúrguer, você quer? Hambúrguer? É... É, pelo jeito que você quer Então, ó Tô... Opa Todinho seu Ali fora tem mais Aí, ó Muito obrigado Não volta mais aqui, não Abre isso aqui agora Não, não, não Eu vou ligar pra polícia Alô Alô Policial Polícia Alô Ah, então É... Ainda bem que vocês me atenderam aí Então É... Tem um velhote que invadiu a minha casa E ele... Ele arranhou a minha porta aqui toda E ele tá falando que é o Wolverine E eu não tô entendendo isso É um velho maruco Me ajuda, policial Me ajuda Alô? Ei... Ah, desligou Nossa, esses caras ficam desligando Como é que eles são os policiais assim, viu? Mas cadê aquele velho? Aliás, eu vou voltar Eu falei com a polícia Se você não sair da minha casa Eles vão vir aqui te prender Eu já falei pra você Sai daí Bora Caia fora da minha casa Quem é você, cara? Você... Você por acaso tem problema de cabeça? Você tem problema mental? Eu acabei de falar pra você Que eu sou o Wolverine Você tá de brincadeira comigo? É... Você é o velhote que tava aqui agora? Ué, sim Pera Eu não tô mais velhote? Pera Não Deixa eu ver aqui Ué, o velhote Você não tem nenhum problema na coluna Mas... Eu já não veneci um pouco Eu te falei, garoto Você ficou... Você tá jovem E não tem cabelo mais branco Nossa Sim Eu te falei Mas aconteceu rápido demais, hein? Ei, pá Pai de me bater, ô, cara É, mas não vai mudando de assunto não Porque você invadiu minha casa E eu quero que você vá embora daqui Quem invadiu sua casa, pai? Sai da minha casa Sai da minha casa Sai da minha casa Aqui, ó Eu tenho o Wolverine Você quer? Olha aqui, ô O Quatro Zói Vete pra minha casa É, Quatro Zói Eu nem uso o óculos Por que você tá me chamando de quatro óculos? Usa assim, eu vi na gaveta Ele tem um óculos aqui Se você tá falando que essa casa aqui é sua É porque o óculos era seu Não, mas esse óculos é da minha namorada, ô camarada Ah, sei Quatro Zói Vai, vai, vai Então você tá sonhando minha namorada de quatro olhos Sai daqui agora Você não tem nem direito de zoar ela Não tem namorada não, moleque Olha pra sua cara de ramelão Onde você tem namorada? Você tá maluco? Lógico que tenho Olha aí, ó Essa cara de mó bundinha seca aí, ó Você acha que você tem namorada? Que... Aham Você aqui tá enganado Você vê os jovens assim Que tem cara aí de bundinha seca Tava pegando as menininhas e você aí... Tava, você tava pegando muito Eu sou assim, pô, velha mesmo, viu? E até agora você pega a velha Ah, mas o mundo é tudo Eu quero que você vá embora da minha casa Porque eu já falei que essa casa aqui é minha Eu achei ela, cuidei dela, limpei ela todinha E você agora querendo... Querendo tomar minha casa de mim Que querendo tomar o quê? Eu não vou sair daqui nem de jeito nenhum Essa casa é minha Sai, sai, sai Eu tô te avisando Eu tô falando numa boa com você Você não tá me ouvindo Na hora que eu pegar essa garra Enfiar ela em você E te enterrar ali no quintal da minha casa Você não vai reclamar, não Você é doido de fazer isso? Essa casa é minha Você invade a minha casa Cara, eu sou o Zé também Eu sou o Wolverine Você tá querendo mexer comigo mesmo Você tá mexendo com a pessoa errada Você sabe disso, né? Eu tô nem aí se você é o Wolverine Ou deixou de ser, camarada Eu só quero que você vá embora da minha casa Não é assim que funciona Que a banda toca, não Você chega, acha uma casa Entra dentro dela E fala que é a sua casa Eu sou o Wolverine Eu faço o que eu quiser Na hora que eu quiser E quando eu quiser Então se eu falei que essa casa aqui é minha Você mete o pé daqui Ah, então você faz o que você quiser Então, pelo jeito Já que você tá mais jovem, né? Eu tenho certeza Que sua barriga tá roncando de fome, né? Então, ó Tem sete Aí, ó Tchau, tchau Agora não vem mais cá E agora eu vou chamar a polícia de novo Alô? Policial Vai embora, ô doidão Policial Policial Polícia Aqui É o Lobinho É É É eu de novo É Desligou? Nossa, que policial mais bundão, viu? Vou ter que ligar reclamando lá na central Porque Porque não tem jeito, não Não tem jeito Ih, que cara Que foi, cara? Ei Eu já falei pra você Eu quero que você saia da minha casa agora Se não, eu vou chamar a polícia Ó, eu já falei com o moço ali Ele vai me ajudar a chamar a polícia pra você E eles vão te prender Você vai ficar preso lá sabe quantos anos? Pra sempre Quem Quem é você? Sai da minha casa Você Você é o velho? Velho? Que velho? Você é o cara que tava aqui o tempo todo? Eu esqueci que eu sou o Wolverine Você já esqueceu disso? Eu sou o cabeção Você é o Wolverine Você Você virou criança Você percebeu isso? Eu virou o que? Virou criança Criança? Eu vou estar ficando maluco? Eu sou Eu sou Eu sou grandão É, nada Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Me segue aqui Aqui Olha só Olha seu reflexo aqui E observa sua voz Deixa eu ver Ei, ei, ei Oi Você é a criança Eita, sai da água aí Sai da água, vai Nossa Sai da água Tá bem aí Eu tomei até um susto Eu virei criança mesmo Sim, sim Eita, sai da água aí Sai da água Ai, ai, ai Mas é Pelo jeito que você me falou É, eu já sabia que é a verdade Mas Mas tá acontecendo muito rápido o Wolverine Eu 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 não sei o que eu vou fazer Você pode me ajudar, amigo Eu Eu não sei Eu não sou médico Eu não sou doutor Mas Mas Eu Se você me ajudar Eu deixo você morar ali na minha casa comigo Não 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 Essa casa é minha Já que você é criança Você não tem tanta força assim, né Então Não Vai ficar aí em fora Eita Nossa Já que ele é criança E não tem força nenhuma De arrombar a porta Mas deixa eu ver aqui É É Entra 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 É Aliás Eu não posso chamar ela lá Porque vai que você caga lá na minha casa, né Mas Mas Ô Wolverine Você 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 me entende? Eu acho que ele não me entende Mas Mas Aconteceu muito rápido Você é criança agora Agora já virou bebê Isso é o que vai acontecer depois? Ô Wolverine O que? Não Não vai Não vai pra água não 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 Sai daí Não Não pode Não pode Opa Calma aí Para de correr Para de correr Para de correr Para Senta aí Vamos Vamos dar uma descansada aqui Mas Wolverine Você Você Tá me entendendo? Ih 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 Eu acho que ele não me entende Eu vou tentar falar a língua dele Dudu Dadá Dudu Dadá Dudu Dudu Babá Babá Dudu Dadá Dudu 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 Bibi Eu sei Será que ele tá me entendendo Babá Babá Babu Bubu Dudu 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 Baby Du Meu Deus do céu! O que que aconteceu? É desapareceu Ah, meu Deus do céu, é sério Será que isso tá acontecendo? Overine, Overine, meu Deus do céu É sério? Overine Ah, nossa Eu tava gostando demais de brincar com ele Nossa, será que Aconteceu, eu tava Eu tava com medo disso acontecer muito rápido E acabou que aconteceu Que que é isso, viu? É, mas eu nunca vou esquecer que eu conheci o Overine Apesar que ele era um pouco Meio esquisito de chegar e ficar falando Que essa casinha minha era dele, né? Mas é, nunca vou esquecer disso não Mas é, foi legal conhecer o Overine Deixa eu, eu vou voltar aqui pra minha casa E vou descansar um pouco